Grama Seguro. Oferecimento Porto Seguro Alto. O seguro que vai muito além do seu carro. Bradesco Seguros. Com você sempre. Sul América. Quem tem, tá com tudo. Peça pro seu corretor. Faça MBA na Escola Nacional de Seguros. Zürich Seguros. Para quem ama de verdade. Sindicato das Empresas de Seguros, Resseguros e Capitalização de São Paulo. Boa noite. Mais um domingo, mais um programa seguro. Uma gigante do mercado de seguros mundial aqui no Brasil, oferecendo oportunidades, ferramenta no desenvolvimento da sua carteira corretor de seguros. Hoje, nós vamos conhecer muito sobre a MetLife. O programa seguro já está no ar. E para sabermos mais e para conhecermos melhor os planos da MetLife no Brasil, nós estamos recebendo o Rafael de Carvalho, presidente da MetLife. Rafael, obrigado aqui pela tua presença. Muito bom contar com um amigo aqui para a gente conversar um pouco sobre a MetLife e sobre o nicho da MetLife. Enfim, obrigado pela tua presença. Bom, Boris, é um prazer enorme estar aqui, poder falar para a comunidade de seguros e, principalmente, estar do teu lado, que deixa a gente à vontade. É um companheiro de longa data. Rafael, MetLife no mundo. Nós estamos falando de uma companhia de quanto tempo e uma companhia gigante. Como é que vai a MetLife no mundo, primeiro? A gente é uma empresa importante no segmento que a gente atua, maior do mundo. Atende mais de 100 milhões de clientes. É bastante gente. Tem mais clientes que a maior parte dos países tem de habitantes. Já estamos há bastante tempo nesse negócio. Ano que vem a gente completa 150 anos. E acho que isso prova um pouquinho do quanto a gente está comprometido com o negócio em levar soluções interessantes e duradouras para os clientes. Aqui no Brasil, a gente está há 18 anos. Já há 18 anos. Já há 18 anos. A gente começou bastante focado em atender os corretores e os clientes que já nos conheciam pela operação em outros lugares. Fomos expandindo e hoje a maior parte absoluta da nossa operação local é de empresas locais, de clientes locais. E a maior parte absoluta dos nossos corretores nos conheceram aqui. Em 18 anos, as coisas mudaram muito no mercado, no consumidor, nos corretores. Então, provavelmente, a MetLife também foi achando o seu caminho. A MetLife hoje é uma companhia que ocupa uma presença física no Brasil inteiro. Ela consegue estar presente, pelo menos nas principais capitais. Como é que está a MetLife aqui no Brasil? Boa pergunta, Boris. A gente está em todas as regiões. A gente opera com mais de 10 mil corretores espalhados pelo Brasil. A nossa equipe comercial está presente nas principais capitais, nas principais cidades do interior também do país. A nossa quantidade de gente mais ou menos acompanha como está concentrado o PIB no país. E a nossa atuação evoluiu bastante nesses 18 anos, como você citou. A gente começou basicamente com uma empresa focada em seguro de vida em grupo para grandes corporações. Hoje a gente atua para indivíduo, hoje a gente atua com previdência, atua com seguro dental, previdência individual. Fomos acompanhando a confiança que a distribuição, os corretores de seguros foram mostrando na MetLife. Para a gente tirar o mito, para a gente colocar a verdade, inicialmente realmente a MetLife era uma empresa que tinha poucos corretores na sua grade, enfim, usando o relacionamento internacional e hoje não. Hoje realmente eu sinto, eu vejo a MetLife em todo lugar que a gente anda. E a quantidade de corretores, pequenos, médios, são exatamente atendidos de forma igual e muito bem recebidos na companhia. Super bem recebidos, na realidade, a maior parte do nosso investimento feito nos últimos anos foi para estar preparado para atender os corretores de todos os tamanhos. Nós começamos de uma determinada maneira e fomos evoluindo e hoje a maior parte do nosso investimento, a maior parte das nossas ferramentas estão focadas nos corretores de varejo. Essa é a nossa vocação e é onde a gente está colocando energia. Produto, corretor, varejo, Brasil todo, tudo isso me remete a uma pergunta do investimento e da qualidade que você tem hoje, técnica, tecnológica, portal, enfim. Como é que a companhia está hoje preparada para atender toda essa demanda? Qual é a versatilidade que você oferece na ponta para o corretor? Nos últimos três anos, Boris, o nosso maior investimento foi no que a gente chama de MetLife Digital, que é mais do que plataforma, no fundo, é tentar dar uma experiência para o corretor e para o segurado fácil e simplificada. Quando a gente pensa em algo dentro da MetLife, sempre vem na frente isso que a gente está fazendo. Vai ser fácil e simples, primeiro para o corretor e depois para o cliente. Então toda a energia está colocada aí. E quando você fala de ferramenta, a plataforma digital que a gente colocou à disposição dos corretores a partir do meio do ano passado, permite que o negócio, que não é muito comum no nosso país, do início da originação, da cotação, até o aviso e liquidação desse início, seja todo feito sem papel e sem precisar enviar nenhum material para a seguradora. É algo que viabiliza que o corretor opere com muito mais empresas e de maneira muito mais simples. Então a nossa energia está em simplificar, colocar isso de maneira mais fácil na mão do corretor. Rafael, eu não vou fazer uma pergunta porque a resposta eu sei que seria óbvia da tua parte, mas eu vou, então vou fazer uma colocação. A gente escuta no dia a dia, nas rodinhas de segurador, de corretor, de assessoria, a gente escuta que há, sem dúvida nenhuma, é uma verdade, uma retração muito grande no automóvel, uma queda de itens segurados, a gente vê algumas empresas fechando, enfim, a gente vê uma nuvenzinha que vai passar, mas um pouco escura desse lado. E as pessoas falam que o vida, o previdência, o odontológico, o próprio saúde, são os seguros da oportunidade. Eu diria para você a bola da vez. E o Sincor, as nossas conversas com os corretores, a gente afirma isso, está na hora de empreender, está na hora de diversificar. Não abandone o automóvel, mas vá buscar outras oportunidades. Você, a MetLife e o Ramon, que eu aproveito para me dar um abraço, percebem essa mudança, essa procura maior do corretor em buscar mais produto por cliente? Ótima colocação, Boris. A cada ano a gente percebe maior abertura aos corretores que tradicionalmente tinham foco numa operação, e todo mundo sabe que o foco maior sempre foi no automóvel, uma abertura muito maior a falar de outros produtos, e aí abrindo espaço para a vida odontológica, previdência. E acho que um ponto importante, e a gente teve a chance até de estar junto no último Conec aqui em São Paulo, eu costumo falar que o corretor é um empreendedor que é especializado em gente. Então é muito mais importante conhecer o cliente, na minha opinião, do que conhecer produto. Porque produto, as seguradoras, a gente vai apoiar. A gente acabou de falar sobre as ferramentas digitais que a gente está colocando na mão dos corretores, e isso, no fundo, socializa o conhecimento, torna mais fácil o processo, de novo, fácil, mais fácil o processo de conhecer o produto e vender. Então, conhecer profundamente o seu cliente, conhecer aquela pessoa, as suas necessidades, principalmente num negócio como o nosso, de vida, em que é falar de algo tão sensível e tão particular, eu não consigo imaginar uma solução melhor do que o corretor de seguros. Então tem muito espaço para fazer isso. Conheça bem o seu cliente, que o conhecimento de produto, a gente ajuda a levar lá. Ok. Rafael, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Na volta, eu quero entender melhor o que vocês chamam como foco em PME, e claro, quero saber se a MetLife está preparada para o já decantado Universal Life. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? Alterações na estrutura do veículo podem cancelar a pólice do seguro em caso de acidente. O Jornal da Gazeta é completo. Do fato, a análise. O Ministério Público Federal apresenta duas novas denúncias na Operação Lava Jato. A corrupção político-partidária empresarial é sistêmica, generalizada. Os políticos citados na lista de Fachin negam o envolvimento nas irregularidades. Foi um espírito conciliador ou ele tem qualquer outra intenção aí? Seu objetivo estratégico é salvar o próprio pescoço. Jornal da Gazeta, de segunda a sexta, sete da noite. Sabe aquelas coisas que acontecem assim, do nada? Sua filha passa o dia brincando na chuva e depois, sem mais nem menos, vem para você toda gripada. Sem falar que você pode estar lá, trabalhando a vida toda e do nada descobrir. Ih, já posso me aposentar? Pois é, a vida é cheia de previstos. E é para esses e todos os outros momentos que existe a Bradesco Seguros. Sempre do seu lado, sempre que você precisar. Bradesco Seguros, com você sempre. Será que eu paguei o DPVAT? Acho que sim. É, paguei. Certeza. Mantenha sempre em dia o seu seguro DPVAT. Assim você garante a sua proteção e a de milhões de brasileiros. DPVAT. O seguro do trânsito. Ei, como é que ficou aquela sua dor nas costas? Ah, já resolvi. Agora eu tenho Sul América Saúde. Tem médicos em todo o Brasil. Achei um ótimo especialista. Sul América Saúde? Dá com tudo, hein? Dá até para comprar remédio com desconto. Dá com tudo, hein? E eu estou seguindo as dicas do programa Sul América Saúde Ativa. Agora vamos prestar atenção na aula. Tá com tudo, hein? Quem tem Sul América Saúde e Odonto, tá com tudo isso e muito mais. Peça para o seu corretor. Esse é o Derley e ele vai explicar como funcionam os seguros da Tóquio Marini. Você liga, a gente resolve. Acabou. A Tóquio ajuda quando você mais precisa. Simples, né? Você tem uma moto, acha o seguro caro e acaba deixando na garagem com medo de ser roubada. Sossega. Agora você pode sair tranquilamente com sua moto por aí. A Suhai Seguradora tem um seguro exclusivo contra furto e roubo para moto e carro. A cobertura essencial que você precisa, até 80% mais barato que o seguro completo. É a certeza de ter sua moto de volta ou de indenização se não for localizado. Pensou em seguro diferente, sem franquia? Pensou o seguro Suhai? É essencial, é seguro, é Suhai. Sompo é comprometimento japonês em cada detalhe. Porque cuidar do seu carro é cuidar do seu bem-estar. Sompo Seguros. Você sempre bem. Neste domingo, o Brasileirão agita os gramados, as torcidas e o time de craques do Mesa Redonda. Porque quando tem polêmica na área, tem debate bola de primeira nos estúdios da Gazeta. Não perca! Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Estamos de volta com o Programa Seguro, batendo um papo com o Rafael de Carvalho, presidente da MetLife aqui no Brasil. Rafael, companhia, atuária comercial, vocês têm falado muito em PME. PME é o foco da companhia. PME para quê? Para o odontológico, para o Vida? Qual é o objetivo desse PME? Na realidade, a gente está colocando energia nos dois produtos. Tanto o dental como o produto de vida, a chegar às pequenas e médias empresas. E por quê? Primeiro, tem um pouco da história da MetLife no país. A gente conversou um pouco e falou que a gente começou com as grandes corporações, embora hoje elas não representem nem metade do nosso faturamento. Então, o natural caminho de expansão era chegar às pequenas e médias empresas. Segundo, que é um mercado bem menos penetrado. A quantidade de funcionários de pequenas e médias empresas com algum tipo de cobertura é muito menor do que os funcionários das grandes corporações. E a gente desenvolveu alguns produtos simplificados, produtos fáceis de comercializar, fáceis de serem entendidos. produtos que atendem as convenções coletivas de trabalho, o PASE. O PASE está dentro da MetLife e é uma excelente forma da gente atender as necessidades das pequenas e médias empresas. Por isso aí a nossa energia, por isso aí o nosso maior foco. A nossa equipe comercial está num esforço grande de treinamento desses novos produtos e, principalmente, de ajudar os corretores a usarem a MetLife Digital para chegar a esses clientes. Muito obrigado aqui também a mandar um abração para o Alaor, do PASE, um grande amigo de muito tempo. Porque, Alaor, está na hora de você voltar aqui no nosso programa. Hoje, claro, o corretor trabalha, o corretor tem o seu comissionamento, tem a sua remuneração e a vida segue. Mas a MetLife também passa a fazer um investimento no que eu chamo, não sei se a MetLife chama assim, no relacionamento ou, melhor, no reconhecimento. Tivemos agora recentemente uma viagem, vamos ter outra. O que mais a companhia pensa em relacionamento e o que ela aproveita desse relacionamento? Obrigado. Recentemente a turma esteve em Fernandes de Noronha, nas próximas semanas estarão em Itacaré, na Bahia. Um grande amigo vai estar junto, não é, Boris? Se Deus quiser. E o programa nosso de corretor, eu acho que é muito de relacionamento, proximidade, mas é muito também facilitar a fazer negócios. Melhores condições, ajudar no fechamento, ajudar a que o próprio negócio seja melhor, melhor estruturado e detalhes que podem parecer menores, mas a gente ajuda até como mobiliar o seu escritório, a apresentação. É um programa para fazer mais negócios, é um programa que sem dúvida nenhuma tem a parte lúdica, todo mundo gosta de viajar. E o viajar não é só o lazer, é a chance de estreitar relacionamento. Uma coisa que a gente está prezando muito nesse momento é proximidade com os corretores. Aquele momento da caipirinha na piscina ou aquele acarajé na praia é um momento que eu considero sublime e eu percebo que as companhias que têm sucesso são as companhias que praticam isso, que é ouvir o corretor. Tem um segurador que sempre me fala que ouvir o corretor é a consultoria mais barata que ele tem. Esse é o momento que o corretor tem a liberdade de chegar em você, nos executivos e falar assim, pô, Rafael, aquilo lá não está tão bom, vamos pensar nisso. Serve para isso também, essas divertidas viagens? Sem dúvida nenhuma, num esquema mais relaxado. A gente tem um programa semanal de almoço no nosso escritório principal, que é o escritório aqui de São Paulo. A gente repete isso também nas nossas filiais. Mas sem dúvida que numa viagem, saindo um pouco do ambiente de trabalho. Embora a gente adore receber em casa. Receber na nossa casa é excepcional. Mas saindo um pouco desse ambiente, eu acho que assuntos que talvez a gente não teria o insight de tocar num ambiente mais formal, a gente acaba tendo a chance de perceber e aquilo dali sai ou uma oportunidade de negócio, ou uma oportunidade até de lançar um novo serviço, um novo produto. Já aconteceu e acho que pode acontecer de novo. Essa segunda parte que você falou, que eu vou chamar de envelopamento, eu não lembro que palavra você usou, de eu ter ali na corretora o copo da MetLife, o relógio da MetLife, enfim, coisas que identificam a parceria. É um reforço de imagem? Quer dizer, esse corretor que está me oferecendo a MetLife é importante para a MetLife? Essa é a leitura? Essa proximidade? Essa relação constante e intensa se transfere para um processo meio lúdico? Você pegou o espírito, é exatamente isso, é mistura de reconhecimento, lembrança e apoio ao negócio, porque sem dúvida nenhuma também colocar a geladeira lá no computador é um apoio ao negócio continuar crescendo, mas é muito de reconhecer a parceria e de lembrança. Quem não é visto, não é? Não é lembrado. Rafael, MetLife, essa gigante que eu falei na abertura e que você também colocou aqui, provavelmente, e eu espero que sim, está mais do que preparada para o nosso próximo desafio, que é o Universal Life. O Universal Life é uma criança que ainda não nasceu, ainda alguns detalhes para esse nascimento, mas o que eu quero saber de você é o seguinte, se nascer amanhã, depois de amanhã, MetLife está com tudo prontinho, conhece o produto talvez como ninguém, é só colocar na rua. E o que significa isso como oportunidade de relacionamento também a longo prazo do corretor com o seu cliente? Olha, o Universal Life para MetLife é quase Universal MetLife, porque a gente foi das primeiras empresas a operar com isso no mundo, é um produto em que a gente está em 50 países, como eu falei lá no início. Se o Brasil começar a operar agora, só vão faltar dois que não existem com esse produto no portfólio. Então, é algo claramente de sucesso nos lugares onde a gente opera. Vou dar uns exemplos aqui mais perto, porque a gente às vezes falar de Japão, falar de Coreia, falar de Alemanha, ok, são mercados também, mas às vezes a gente imagina eles um pouco distantes. Se a gente pegar Chile e México, não são negócios tão distantes do Brasil, culturas próximas, penetração de seguros comparáveis, a gente um pouquinho mais, dependendo do ramo, mas são pontos comparáveis. E nesses lugares, o Universal Life chegou a ocupar de 10 a 15% do total do mercado. Então, tem bastante espaço. E não só ocupar, como criar um mercado. Por ser um produto que permite com mais facilidade, como você citou no início, a junção do componente de proteção com o componente de acumulação, flexível para a venda, se em algum momento for necessário recuperar um parte do que foi investido, isso é possível. Se durante algum momento você não pode pagar o seguro, você tem uma reserva para cobrir esse momento. Isso acontece hoje e a gente não tem essa flexibilidade. Então, ele ajuda a criar mercado. Ele ajuda a ir de encontro às necessidades dos nossos clientes. É um oceano azul que deve se abrir para o corretor que se dedicar e que já tem esse cliente dentro da sua carteira. De novo, esse é o ponto. Conhece bem o cliente, mais um produto para colocar. Ok. Rafael, nós vamos para mais um intervalo comercial. E na volta eu vou querer saber de você por que o corretor deve procurar a MetLife para se relacionar e para vender. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Quer saber quanto guardar para manter o padrão de vida na aposentadoria? Descubra com o simulador Target. Baixe agora no seu celular. Prepare-se, porque ele está chegando para comandar uma grande festa. E aí, pessoal, eu já estou aqui na Gazeta ajeitando tudinho para fazer um programa cheio de boa música sertaneja para vocês. Festa Sertaneja. Você vai curtir o melhor do sertanejo, bate-papos de tremeira e, é claro, muito barulho. Tudo isso aqui, juntinho de mim. Festa Sertaneja, com padre Alessandro Campos. Estreia 6 de agosto, 6 da tarde. Suas tardes de domingo serão ainda mais abençoadas. Não perca! Estava o ruim no sofá Veio o vizinho, seu carro amassado O carro amassado e o ruim no sofá Estava o ruim no sofá Veio o chuveiro queimar, o cachorro espirrar O carro amassado, o chuveiro queimado, o cachorro doente, o ruim no sofá Porto Seguro Alto Para você resolver tudo isso sem sair do sofá Pode para um seguro que vai muito além do seu carro Consulte seu corredor Ei, como é que ficou aquela sua dor nas costas? Ah, já resolvi Agora eu tenho Sul América Saúde Tem médicos em todo o Brasil Achei um ótimo especialista Sul América Saúde? Tá com tudo, hein? Dá até para comprar remédio com desconto Tá com tudo, hein? E eu estou seguindo as dicas do programa Sul América Saúde Ativa Agora vamos prestar atenção na aula Tá com tudo, hein? Quem tem Sul América Saúde Odonto Tá com tudo isso e muito mais Peça para o seu corretor Sompo é comprometimento japonês em cada detalhe Porque cuidar do seu carro É cuidar do seu bem-estar Sompo Seguros Você sempre bem Quando você empreende Nós empreendemos com você Quando você cuida Nós cuidamos com você Quando você cresce Nós crescemos com você Segundo o Sura Com mais de 70 anos de experiência Chegou ao Brasil para acompanhar milhões de clientes Que, como você Não deixam de avançar E quando você avança Nós avançamos com você Acesse www.segurosura.com.br Agora a Cassandra vai explicar Como funcionam os seguros da Tóquio Marine Se alguma coisa acontecer A gente resolve A Tóquio ajuda Quando você mais precisa Simples, né? Sabe aquelas coisas que acontecem assim Do nada? Vocês estão lá Apaixonados Namorando há anos Até que ele se ajoelha e diz Quer casar comigo? Ou quando seu filho Que passou na autoescola Depois de repetir cinco vezes Pega o seu carro emprestado e fala Acho que bati Pois é A vida é cheia de previstos E é para esses e todos os outros momentos Que existe a Bradesco Seguros Sempre do seu lado Sempre que você precisar Bradesco Seguros Com você Sempre Tá chegando a hora Nossa, que maravilhoso Hum, impecável Esse programa tá sempre uma delícia É fantástico Tá legal pra caramba Diversão pra família toda Já sabe, né? Aqui na Gazeta Estamos de volta com o nosso último bloco do programa de hoje E eu aproveito pra te perguntar, Rafael Uma coisa que a gente não conversou muito O Previdência Como vai indo O Previdência Privada da MetLife E depois eu quero que você conte pra gente Por que que nós, corretores, devemos trabalhar com a sua companhia Previdência Previdência A nossa Previdência tá indo bem A gente cresceu acima do mercado do último ano pra esse ano Tivemos um primeiro trimestre também bastante bom O mercado foi bem nesse primeiro trimestre Principalmente comparando com o mesmo trimestre do ano passado Foi um trimestre mais deprimido em 2016 Agora em 2017 a gente trouxe recuperação E acho que um ponto importante de lembrar aqui Pros nossos clientes e corretores É que a Previdência da MetLife Acho que tem um diferencial interessante Que é poder trabalhar com diferentes gestores A gente não tem gestão própria de ativos O que a gente faz é trazer o pacote dos melhores Que a gente considera os melhores gestores do mercado Para que o cliente, suportado pelo corretor Escolham a opção que faz mais sentido Tanto na questão de risco Como até afinidade com o tipo de perfil Que cada gestor de ativo tem Acho que esse é um ponto interessante E isso tem ajudado muito a gente se diferenciar A gente é bastante grande no corporativo E começando a crescer mais no mercado de pequenas e médias individual Rafael, e por que que o corretor que nos assiste Deve procurar a MetLife? Deve procurar o Rafael? Olha, primeiro me procura Bom, pronto E segundo, eu acho que a gente tem uma especialização Naquilo que a gente faz Que complementa o que nós conversamos um pouco mais cedo Sobre o corretor ser um especialista em gente Ser um especialista em entender o seu cliente Conhecer do produto Conhecer do serviço associado a esse produto Eu acho que a gente pode aportar muito A gente acorda Trabalha e dorme Só pensando em vida, dental e previdência Eu acho que isso é um diferencial Na hora que a gente fala de produtos Que ainda estão em processo de maturação Na carteira do corretor Portanto, eu acho que a gente tem um diferencial em apoiá-lo A gente conhece isso profundamente E a gente investe muito nisso Muito em simplificar como fazê-lo Em desmistificar E ter uma equipe comercial Pronta para estar do lado desse corretor Para fechar negócio A nossa missão é simplificar Desmistificar o assunto vida, previdência e dental E suportar os corretores a fazerem negócio E modestamente, eu acho que no Brasil Não tem ninguém mais focado nisso do que nós Nós só fazemos isso Então isso é o diferencial Tem que fazer bem feito Ok, Rafael Estamos chegando à parte final aqui da nossa entrevista Mais uma vez, agradecer a sua presença Muito simpática, muito produtiva aqui Para os corretores seguros, para o nosso público Obrigado mesmo pela tua presença Super obrigado, Boris Adorei a experiência e fiquei muito confortável aqui Estamos chegando ao final do nosso programa Gostaria de mais uma vez agradecer a sua audiência O seu presídio E no domingo que vem, se Deus quiser Mais um programa seguro Até lá Confira um desfile com as últimas tendências da moda festa No Todo Seu desta segunda 10h30 da noite Assista agora Mesa Redonda Programa seguro Oferecimento Porto Seguro Alto O seguro que vai muito além do seu carro Bradesco Seguros Com você sempre Sul América Quem tem, tá com tudo Peça pro seu corretor Faça MBA na Escola Nacional de Seguros Zúrich Seguros Para quem ama de verdade Sindicato das Empresas de Seguros Resseguros e Capitalização de São Paulo E aí Tchau